Uma mulher tentou matar uma gestante para ficar com a criança. Felizmente, a vítima conseguiu fugir e chamar a polícia. O caso aconteceu nesse final de semana em Goianira, na região metropolitana aqui de Goiânia. Quem vai contar toda essa história pra gente é o Douglas Fernandes. Essa jovem de 22 anos foi vítima de um plano cruel. Grávida de oito meses, ela foi atraída para uma emboscada planejada por esta mulher que queria matá-la para ficar com o bebê. As duas mal se conheciam, mas a vítima acreditou que ela tinha boas intenções para ajudá-la com o enxoval da criança. Ela conheceu minha amiga, minha amiga passou meu contato pra ela. Ela veio aqui na minha casa, olhou as minhas coisas, as minhas roupinhas. Ela falou que queria me ajudar, que tinha um enxoval completo pra mim doar, de roupinha de neném. E eu acreditei, né? E ela falou que tinha perdido o neném dela. Ela tinha dois meses que ela tinha perdido o neném dela. E que ela queria doar pra uma mulher grávida, queria ajudar uma mulher grávida. Enfim, ela veio aqui, olhou minhas coisas, queria até levar as roupinhas do meu neném pra passar, né? Depois de ganhar a confiança da vítima, a mulher começou a colocar o plano em ação. Cavou uma cova no quintal de casa e marcou o encontro com a vítima com a alegação que iria levá-la para realizar um exame de ultrassom. Mas tudo não passou de uma emboscada. A suspeita começou a ameaçar a grávida com um estilete e uma faca, dizendo que iria matá-la e depois iria realizar uma cesariana improvisada para retirar o bebê. Foram horas de tensão e ameaças, até que a vítima conseguiu escapar e pedir ajuda. Ela pôs a faca no braço do sofá, eu peguei essa faca e ela segurou na faca. Ainda foi na hora que começou até a luta corporal. E ela me mordeu várias vezes nos meus braços, no meu rosto, subiu em cima de mim e me bateu. Foi o momento que eu entrei na cabeça dela e falei assim, olha, se você deixar eu sair daqui, eu arrumo uma mulher grávida pra você e eu ajudo você tirar o nenenzinho dela e eu te dou o nenenzinho dela. E nós enterra ela ali, porque eu sei que aquela cova ali é pra mim. Eu fui falando com ela, conversando com ela, foi o momento que ela soltou a faca. No que ela soltou a faca, eu apontei a faca pra ela e falei que ia matar ela se ela não deixasse eu sair. E que ela abriu a porta da sala e me deu a chave. No que ela abriu a porta da sala e me deu a chave, eu saí correndo pro corredor. As marcas da violência estão espalhadas pelo corpo. Bastante abalada, a vítima está sob o efeito de calmantes. Ela não consegue esquecer os momentos traumáticos que passou. Estou muito traumatizada. Tem vezes que eu fico passando pela minha cabeça toda aquela cena que eu passei e meus filhos e tudo isso, sabe? Eu não dormi essa noite, eu não estou bem. Na delegacia, a mulher presa pela polícia confessou o crime e contou detalhes do plano para matar a grávida. Você tentou fazer o que com ela? Você ia matar ela, enterrar no quintal e pegar o bebê? É ela. Aquele buraco estava lá no seu quintal, era pra quê? Pra ela. Pra enterrar ela? É, só que depois, antes disso, né, eu peguei e arrependi e falei, não, não vou fazer. Aí já tinha, sabe, ela já tinha reparado, tinha percebido, eu falei pra ela não me denunciar. Mas por que que você ainda assim tentou agredir ela? Não, eu pedi pra ela não me denunciar. Foi isso aí, aí a gente entrou e lutou com a coral, porque ela ia me denunciar, entendeu? Aquela pá que estava lá era pra você cobrir o corpo? É, porque estava pra cavar, né? Um dos pontos que a gente observou, que é mais marcante, foi a frieza com que ela se manteve o tempo todo. Ela tinha uma facilidade muito grande de inventar uma história num momento, uma mentira ali, providenciar. Manteve-se muito calma. Mesmo vendo que as coisas estavam encaminhando ali, ela tentou manipular os pais ali pra poder não falar com a gente, né, porque eles comunicam por libras. Então, a gente percebe que tinha uma frieza, né, ela estava agita de forma calculada, mas felizmente a gente conseguiu chegar à verdade aí. Segundo a polícia militar, o crime foi premeditado em todos os detalhes. Ela entrou em contato aí com uma amiga, solicitou a indicação de uma pessoa que estaria grávida, então alegou que teria ali roupas pra poder doar. Além disso, ela já havia falado pra família dela que estava grávida, porém que o médico já tinha tirado ali, talvez, a expectativa de vida do bebê, porque ele não estava ganhando peso e teria dito pra família que o médico chegou a alegar que o bebê poderia nascer morto, né. Então, inicialmente, ela já estava preparando, aparentemente, ela já estava preparando ali o desfecho dessa ocorrência, preparando os familiares pra esse tipo de coisa e também premeditou em relação ao fato em si, né. E eu quero só que ela continua presa ou ela vai pra uma clínica de doido.